Música Olá, já estamos dando adeus para 2017. Sabe que em Cuiabá tem muita programação para esse fim de semana e para o Réveillon? Então, anote aí. A banda Heróis de Brinquedo faz o show Back to the Club para esquentar o fim de semana com muito rock no sábado lá no Clube da Esquina. Ingressos a R$ 10,00. Música Depois, a mesma banda toca no Réveillon do Observatório Music Bar dia 31 lá em Varzinha Grande com as bandas Tiro ao Céu Azul e Arcádium a partir das 7 da noite. Música Para quem procura um Réveillon popular, em Cuiabá vai ser na Orla do Porto. No dia 30 já vai ter shows regionais. E na noite de 31, a virada do ano será com o cantor Felipe Araújo, além de DJs, bandas, duplas, sertanejas e muito lambadão. Música Em Chapada dos Guimarães, a Prefeitura organiza o Show da Virada animado pela banda Bem Brasil e vai ser lá na Praça Dom Unibaldo. Na Associação Médico, o Réveillon Prime 2018 vai trazer DJs e a banda Cedo Samba. Música O Réveillon Bi-Rap no cenário rural vai ter 3 shows na pista principal. Vamos lá, anote aí. Sander e Felipe, banda bis e a bateria de samba Mestre Munir. Quer mais? Tem mais 7 DJs. Ingressos na casa de festas. Música Na Musiva, o Réveillon também vai ter o embalo sertanejo, com Bruninho e Davi e Lowbed, além de drinks e fogos. No Alman Sul, o restaurante Arby também vai ter Réveillon, com 22 especialidades no menu festivo. Além, é claro, de espetáculo de dança do ventre. Tá aí uma dica diferente pra você. Pra quem tem crianças, ainda tem brinquedos e monitores. Para quem prefere um ano novo diferente mesmo, em oração com a família, tem a vigília de ano novo, lá no rincão do meu senhor, em Várzea Grande, a partir das 9 da noite. E para programar um começo de ano mais diferente ainda, que tal fazer uma trilha? Ó, a dica é a trilha para o Morro de São Jerônimo, em Chapada dos Guimarães, no dia 7 de janeiro, com a equipe dos amigos de trilha Ecoturismo. A caminhada é puxada, hein? E promete muita adrenalina. Desejamos pra você um excelente ano novo, muito próspero. E até 2018! O que me perturba não é não te ter aqui, e sim a injustiça de eu não estar aí. E até 2018!